Contra o Bragantino, fora de casa. Nossa senhora, eu lembro o último que teve uma data FIFA e o Flamengo ficou 10 dias treinando. Com o Sampaoli na época? Isso. Foi 4-0 esse jogo, né? Forante ou baile? O que o Elinho jogou aquele dia foi... Tinha jogo mais traiçoeiro para Adenor neste momento que vem de... Se o jogo fosse no Maracanã, aí ia ser pior. Pior? É isso, Pascoal. Olha aí o retrospecto fora de casa do Flamengo. E o Flamengo está parado no tempo. Se jogar com o Red Bull lá no... Ah, eu não acho que no Maracanã era pior, não, Pascoal. Olha aí o retrospecto jogando em Bragança. Pior se perder no Maracanã para o Red Bull. Ah, não. Beleza. Aí depois do resultado, beleza. Coisa pior que isso. Mas antes de saber o resultado da partida, que a gente ainda não sabe, eu acho que é o jogo mais traiçoeiro que podia acontecer, Zupa. Nossa, que deu uma força para você no placar, Alamão. Ah, você imagina. Está fácil. Está fácil. Vai rolar um empate. Assim, de fato é um jogo traiçoeiro, mas o próprio Red Bull Bragantino, ele vem dentro de uma oscilação grande na temporada como um todo. Mas, enfim, é um jogo complicado e é um jogo que se torna mais complicado, respeitando sempre o Bragantino, que é um clube organizado, que faz grandes campanhas, mas por causa do Flamengo. A preocupação maior está no jogo do Flamengo. O Flamengo vem jogando mal. O recorte atual do Flamengo é de preocupação. O time vem, inclusive, jogando pior aquela partida. É um time muito burocrático, um time muito engessado, ofensivamente muito previsível e é onde estão os maiores talentos da equipe. Então, acho que hoje o jogo é difícil, jogar em Bragança não é fácil. O time do Pedro Caxinho é um time muito bem arrumado, mas a preocupação principal está no Flamengo. E o Tite está com dificuldade de resolver essa previsibilidade aí do time, que está quadradinho, muito quadradinho para jogar. Eu não sou o Perguntinha. O Perguntinha é outro, mas... Não, Perguntinha sou eu, não é isso? Vai todo mundo? Vai todo mundo para onde? Jogar todo mundo... Vai todo mundo? A expectativa é de... Então, é interessante a gente olhar até esse elemento novo, porque assim, o Tite é... Porque na Libertadores parece que... Eu ia falar apegado, mas apegado é uma palavra ruim, né? O Tite gosta do modelo de jogo com três atacantes, pelo menos é o que ele tem tentado no Flamengo recentemente. E a expectativa é que ele mude o sistema de jogo. Ah, então ele vai para o 4-1, 4-2. Tira os dois pontos. É, tira os dois pontos, né? Pensei que era no 4-1, 4-1. Ele chora no 4-1, 4-1 também. No Corinthians? É, que é como ele jogou no Corinthians durante muito tempo. E na seleção... Não sei a disposição, né? Aí a gente vai ter que olhar, porque são muitas mudanças dentro do que vem acontecendo, mas assim, pode ser que ele comece com o meio campo com o Igor Jesus, Alan, Delacruz e Gerson e coloque na frente Bruno Henrique e Pedro. A expectativa é essa. Tem corrida esse fim de semana da Fórmula 1, né? Que tem volante pra caramba aí. O meio machucou. É outra coisa que ele é chegado também. Mas o Arrascaeta tem que ser poupado. Mas o Delacruz é a meia, né? Sim, mas o 4-4-2 com quais dois? Bruno Henrique e Pedro. E o Gabriel podendo jogar cada vez mais minutos, né? É um desenho que faz... Talvez seja o único desenho dentro da leitura do Tite de futebol que permite ele pensar em Gabriel e Pedro juntos. Então acho que abre essa possibilidade quando o Gabriel melhorar ainda fisicamente. Pro Bruno Henrique também não é ruim. Bruno Henrique perto do gol, né? Movimentando bastante. É um jogador interessante. Que nem jogou tão bem na última partida, incrivelmente. Ele sempre vai muito bem, né? Muito regular. Aos problemas que ele tem pra montar o time, né? O Flamengo vive um desnível físico muito grande dos seus jogadores. Jogador que machuca porque tá no limite físico, como era o Arrascaeta. Por isso foi preservado e machucou, como é o Everton Cebolinha. Jogador que machuca por trauma, como foi o Eric Pugar. Jogador voltando de lesão e que não voltou bem ainda, que é o Gerson. Jogador voltando de suspensão, que evidentemente... O Alascham não voltou bem. Comparado com o que ele tava jogando antes, não acho que ele voltou no mesmo tempo. Não, não é o melhor Gerson, mas voltando de uma lesão, eu acho que a entrega dele em campo... O Gerson ocupa muitos espaços no campo, né? O Gerson teve lesão, o Gerson teve uma cirurgia. É, não é uma lesão, é uma cirurgia de outra ordem. Mas tá buscando o seu melhor ritmo, a sua melhor forma. É o Gabigol voltando de suspensão também, longe da sua grande forma. Então, além dos problemas táticos e técnicos que o Flamengo vive e vive, o time está jogando mal, existe uma questão física aí, que ele vai montar o meio campo com o Igor Jesus e o Alan, que também tá buscando o Alan encontrar o seu futebol, que ele não encontrou ainda. Esse menino, esse Igor Jesus aí, pode... Vai ser o primeiro volante. Eu botava nesse menino aí. Ele é do ramo futebol, hein? Esse moleque é volante bom. Agora, Pascoal... O Ramo é bom jogador, menino. Mas ainda é menino. Começou no último jogo, né? Pascoal, Mauro, pra ouvir vocês também. Essa mudança do sistema de jogo, que chama a atenção, ela já demonstra que o Tite sabe... Não tô falando que ele vai ser demitido, não tô falando que ele vai... Não é nada disso. Mas assim, ele sabe que ele não está agradando o torcedor e que ele precisa melhorar o trabalho dele. A mudança de sistema é uma amostra disso? Não, eu acho que todo mundo cobra a variação dele. Ah, tá jogando desde o começo, do mesmo jeito. Tem que ter um plano B, um plano... Então, ele vai começar já com o plano B. Ao invés de botar o plano B durante o jogo, ele fala, não, gente, eu também sei jogar assim. Sim. E pode ser que esteja pensando, se o Gabigol também ficar muito bom, eu volto a fazer a dupla Pedro e Gabigol. Se a coisa ficar de um jeito que ele tá merecendo entrar, não sei quando volta o Cebolinha, também tem a ver isso, se ele gostar muito do Cebolinha. Não, o Cebolinha vai demorar ainda. Não vai ser uma coisa rápida. Não vai ser rápida. Então, o que acontece? Vou me lembrar aqui da previsão. É, e aí o que acontece? Se o Bruno não foi bem no outro jogo, se não for bem agora, ele pode pensar na dupla, Gabigol e Pedro de novo. Porque ele falou que... Ele não descartou que não usaria. São situações circunstanciais. Circunstanciais, mas... Sem os pontas, acho que vai jogar o Wesley. Sem os pontas, você tem o Wesley, que é um lateral que faz corredor e tá no fundo. Não, desculpa, eu tô equivocada. A informação é que ele tá perto de voltar, tem progresso já, é a lesão na panturrilha, né? Começou a transição física. Que bom pro Tite, porque aí sim, ele vai poder variar, porque ele gosta muito ali. Apesar de que o Bruno, quando entrou no começo da lesão, complicou pro Cebolinha. Esse último Bruno agora já não foi tanto, mas no começo ele voou. é justo a gente cobrar o mesmo Bruno se o time não foi nem perto do que ele pode ser coletivamente? Mas eu acho que esse Bruno, esse Bruno do 4-4-2, é um Bruno que contempla mais aquilo que ele pode fazer. A explosão, principalmente a explosão física dele. O Bruno é um cara de gol. Ele precisa ter a explosão de 30, 40 metros pra poder executar. E eu gosto do Bruno, uma coisa que poucos jogadores têm, a impulsão. Ele sai parado, ele sobe, que é um foguete. Vai lá e é igual o da Beja-Flor. Se a gente parar pra olhar, os grandes times do Flamengo nos últimos cinco anos eram 4-4-2. Aqui existem 4-4-2 de diferentes modelos, né? Mas o time do Mister era o 4-4-2, o time do Dorival era o 4-4-2. É, aí tem a questão de variação do campo, né? E o Bruno jogou bem. Mas nesse jogo o Flamengo joga com dois volantes, dois meias. Laterais de subida, vai jogar com o Ayrton Lucas e o Wesley, ou seja, ele vai colocar laterais que vão à linha de fundo. Mas ele vai jogar com dois meias pra chegada na intermediária da direita, o De La Cruz, e na intermediária da esquerda, o Gerson, é isso? Imagina que sim, né? Imagino que sim. Mas pode inverter também. Pode inverter também. O Gerson jogou com o Tite mais pela direita também no começo. E algumas coisas jogou. Pode. Alguns jogos. E aí os dois da frente. Por que eu tô falando isso? Porque eu tô imaginando como é que joga o De La Cruz. Né? Porque o De La Cruz, o Flamengo pode jogar num 4-3-1-2. Que é o De La Cruz na frente aqui, né? Fazendo essa ligação do meio campo com o Atraco. O Gerson pra cá, um volante pra cá Eu imagino que o De La Cruz fica um pouco mais liberto da obrigação de marcar com esses três jogadores ali junto com ele no meio campo, né? Com esses três jogadores no meio campo, o Ala me parece que pode sair um pouco mais. Porque o Igor faz o primeiro. o primeiro volante desses aí. Eu vou compará-lo ao João Gomes. Eu acho que esse moleque tem condições de jogar tanto quanto jogava o João Gomes. Que passou a ser uma peça fundamental e acabou sendo negociado depois do final da temporada. E esse Igor Jesus é muito bom jogador. Muito bom. Muito bom. Então eu acho que o Flamengo tem muito a apresentar contra um time que joga em casa, que sabe se aproveitar do campo onde joga, com a velocidade de dois jogadores pelo lado do campo. O que falta muitas vezes para o time do Bragantino é a armação das jogadas. Como é que essa jogada sai? Se ela não sai na jogada de velocidade com o Elinho, que é extremamente rápido. O Vitinho do outro lado. E o Vitinho do outro lado, que é extremamente rápido. Se não sai na velocidade, de repente, não saindo na velocidade, a bola transitando por dentro, a bola chegando nos atacantes, precisa do Capixaba sair para fazer a armação. Então tem uma série de detalhes. Claro que o Tite já viu o jogo do Bragantino. Eu estou chovendo no molhado. Só estou apresentando para o telespectador, nosso fã de esporte. Eu acho que é um jogo muito difícil para o Flamengo. Bola aérea do Thiago. E acho que essa mudança também tem a ver um pouco com o próximo jogo. Estava vendo... O próximo jogo Libertadores com o Palestino é terça-feira, né? Então, uma provável escalação não vai ter o Fabrício Bruno, não vai ter o Varela e acho que não vai ter o Vina por causa do outro jogo. Por isso com o Ayrton. Não é só pensando no Bragantino. Porque ele vai guardar os jogadores mais defensivos. O Vina foi muito bem. O Vina foi um dos melhores do último jogo. Não, o melhor. O melhor. E ele vai precisar se defender contra o Palestino em casa. O Vina fez gol, né? Você lembra que ele fez? Sim. O Vina está indo para o ataque. O Vina faz gol também. Desculpa, esse jogo é fora. Não, esse é fora, mas o Vina fez gol fora também, não fez? Sim, sim. Na altitude. Então, na altitude. Fabrício Bruno vai jogar o Léo Ortiz provavelmente para reencontrar com o Bragantino. É, também é interessante esse reencontro, né? Esse ponto, hein, Mauro? Esse reencontro. E acho que até o lateral direito ali, o Varela, pela experiência e do jeito que ele vem jogando, para mim, ele é o titular do Tite. Então, por que ele não está nesse jogo? É um pouco de poupado. Então, pelo menos esses três. Aí você vai dizer, ah, então poupa o Pedro. Não, o Pedro já foi poupado. Quem está com muita sequência eu acho que é o Bruno Henrique, né? Mas aí não está dando para tirar. Desde que o Cebolinha machucou. Ele tem jogado todas, não tem? É, talvez agora ele tem um substituto se for manter o Pedro ali que é o Gabigol. Então, agora tem o Gabigol. Ok. Qual que é o peso de um... Eu vou pegar essa aqui, ó. Eu não digo nem de uma derrota. Óbvio que a derrota pesa mais, mas assim, qual que é o peso de um desempenho ruim de novo do Flamengo? Aumenta essa resistência de fora. Existe uma resistência externa por parte da torcida, claro que existe. E não é só... Eu entendo a leitura de que, ah, mas cada torcida tem o seu DNA. E a torcida do Flamengo, ela quer um futebol ofensivo. Não é só esse o ponto. Porque se o Flamengo estivesse jogando um futebol mais defensivo, mas as coisas estivessem indo bem ainda assim, só que o time não está jogando bem. E está deixando alguns pontos importantes para o local. E nem defensivamente está tendo tanto... Então, acho que mais até do que a questão do que o torcedor espera, do ideal do torcedor, é que o time está jogando mal. E não se esperava que o time jogasse mal a essa altura. Então, mais uma atuação ruim, se ela vier grudada com um resultado ruim, vai aumentar essa resistência interna e vai cada vez mais exigir da comissão técnica, dos jogadores, da diretoria, habilidade para lidar com isso. Porque, assim, eu não acho que o trabalho seja ruim. Eu acho que o recorte atual, ele é um recorte muito desfavorável. É um recorte ruim de jogos ruins. E todos eles têm condição de reverter. Então, se espera que em algum momento isso aconteça. Acho que o Carioca acabou mascarando muita coisa, né, Mauro? É isso que eu ia te falar. Mesmo não jogando bem, ganhou, né? Do Flamengo sem o campeonato Carioca, né? Isso, exato. A gente está colocando o jogo com o Milionário que foi antes da final do Carioca, mas esse é o retrospecto do Flamengo sem o estadual. São quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. Mas aí se modifica principalmente a questão dos gols sofridos. Que, né, a grande defesa do Carioca que só tomou um gol sem o time titular, ela não existe quando você coloca... Porque mudou o patamar dos adversários. Exatamente. Mudou o patamar do tipo de enfrentamento. agora se até o título, não está jogando bem aqui, não está jogando bem ali, não jogou bem contra o Fluminense, mas ganhou de forma invicta, está tudo bem. Era um título que se esperava, como o torcedor quer, ganhar todos que vão disputar esse ano. Aí passou, aí vem esses números aí porque mudou o nível de enfrentamento. Ah, machucou um, outro arrascaíta, não sei o quê, o Ezer saiu, o Ezer, o Cebolinha e tal. Cara, mas tem tanta gente boa aqui, torcedor, eu não aceitaria de jeito nenhum e não aceita. Ah, machucou o Cebolinha que era o titular. Peraí, eu tenho o Bruno para colocar no lugar dele. Não é para eu ficar falando como o próprio Tite falou. O Tite falou lá na entrevista, faltou o arrascaíta, faltou o quê mais? Arrascaíta, Cebolinha, Eric. Pô, brincadeira, né? Você vê como a coisa tem os dois lados? Eu concordo com você, eu concordo com você, mas da mesma forma que tem quem ache, o Flamengo reclamar de desfalque, isso não é desculpa porque o elenco é muito bom, mas ao mesmo tempo quando ele, por algum motivo, não escala os jogadores e bota as reservas, reclama que o time está mais fraco. Então, ou o elenco é bom a ponto de o Tite poder rodar o elenco e o Flamengo continuar forte, ou o elenco não é tão bom a ponto de as justificativas dos desfalques valerem um pouco mais, mas o que não dá é uma coisa acontecer e outra coisa também. O que não dá é montar uma tática de jogo sem ter jogador para fazer aquilo. Como assim? Não está o Arrascaeta. Ah, sim. Não pode montar. Mas o Dela Cruz não pode ser o armador do time? Pode ser uma boa opção, mas não é o Arrascaeta. O debochado é diferente. O debochado é o debochado. Ou seja, se rodou, 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 pagou 16 milhões num jogador que vale cada moedinha que você colocou ali, mas não é o substituto do Arrascaeta. Não, eu acho que ele tem condições até de ser. Eu acho que ele não vem pra ser. Não, é que você fala há muitas temporadas que o Arrascaeta não tem um substituto com as mesmas características. não tem mesmo. E aí chega o Dela Cruz que pode fazer de outra maneira a relação da equipe. também pode jogar. Mas não é com a mesma característica. Eu só quero colocar o seguinte. Como na minha avaliação o Flamengo tem um elenco muito melhor do que os outros. O Flamengo está numa prateleira. Olha a prateleira. Saiu do vídeo aí, Pascual. Não, mas é pra você sentir como é que a prateleira é diferente. A prateleira de qualidade. Não, mas a mão está fora. Olha lá, está na altitude. A prateleira de qualidade do Flamengo é essa aqui. Qualidade. O elenco do Flamengo é o elenco mais qualificado do futebol sul-americano. Eu até li, eu não estou aqui, eu até li que se o Flamengo quisesse jogar uma liga europeia ele não ia passar vergonha ou não foi isso que escreveram no... Eu lia isso aí. Eu não sei. É, eu li. Eu lia. Ó, o Flamengo tem tanto time que pode até jogar uma liga europeia que não passa vergonha. Não passa vergonha na Alemanha, não passa vergonha na Gratéia, não passa vergonha na Spic. Mas onde é que estava isso? Tem isso? Tem, meu senhor. O senhor pode procurar. Depende do que você considera passar vergonha, né? É, ser rebaixado é passar vergonha. Ah, ia lá e tal, porque aqui, porque ali, esse é o elenco do Flamengo. Então qual que é o peso de não ganhar esse jogo, Pascoal? Como é que é? Então qual que é o peso de não ganhar esse jogo contra o Flamengo? Eu falo que ela é a perguntinha. O peso é enorme pro Tite. Claro. Enorme pro Tite. Sabe por quê? Porque o Tite não está convencendo a torcida do Flamengo. E todo mundo sabe que a torcida do Flamengo, quando ela não é convencida, o treinador não suporta. E a gente está falando do Tite, hein? Não estou falando do Chiquinho lá do Bala Mistura, o treinador do meu time lá na Varz. Eu estou falando do Tite. Do Tite. Campeão de Copa do Brasil, campeão de Libertadores, campeão de Copa do Mundo, campeão de... Mundial de clubes. De tudo. Campeão do Mundo com o Corinthians. Ele é campeão de tudo, gente. Ele é clube, né? Tudo. Tudo que tem em clube de futebol, ele já ganhou. Agora, o senhor vai dizer o seguinte, o time está correspondendo? Os jogadores podem não estar conseguindo cumprir o que é pedido a eles. Por isso que ele foi na entrevista e disse, eu tenho que dar um passo atrás. Qual é o passo atrás? Dá uma arrumada agora aqui nisso aqui, ó. Vou ter que chamar um volante e falar, se você sair da frente da zaga, eu vou brigar com você. Como falavam os treinadores amigos meus. Ó, se você sair daqui da frente da zaga, eu vou brigar com você. Eu quero você aqui na frente da zaga. E olha que eu estou falando de uma zaga que contratou um jogador só do Bragantino, dava para comprar mais dois para a zaga. Com um só, dava para comprar dois e bons. Mas comprou um só. Entendeu? E ele vai jogar essa partida contra o Bragantino. Então, para mim, o Flamengo, nessa partida contra o Bragantino, se eu tivesse que escolher um favorito, eu não vou escolher. Hoje não vai precisar, né, mano? Não, não. Hoje não vai ter isso, não. Então, se eu tivesse que escolher um favorito, eu tenho o favorito, é o Flamengo. Ah, eu não tenho esse mesmo favorito, não. Agora, sobre o Tite, é o seguinte, claro que o torcedor está só começando com a parada. Ó, o torcedor não quer olhar a tabela e falar, pô, quem está sem perder invicto é o Bragantino. Ah, o Flamengo já perdeu uma. O Flamengo está em sétimo, o Bragantino está, sei lá, terceiro, quarto, tem alguma coisa errada. Tem. Se continuar assim, lógico que o Tite cai. Óbvio, se passar dez jogos aí no sair dos... Ah, não, dez jogadores. Não é esse jogo. Não, não é amanhã, não. Não é esse jogo. Não, mas já teve gente no Maracanã gritando fora Tite ou não? É que a expectativa é muito alta. Vaiaram, né? A expectativa é muito alta para esse time. Ele não pode ficar lá embaixo. Ele tem que ficar ali, primeiro, segundo, terceiro, pertinho e tal. Se não cair mesmo, porque também, antes dele assumir, já tinha muita gente, muito torcedor, não é pouco não, que por causa do trabalho na seleção, por causa desse tal DNA, por causa de uma imagem que é errada, que é um Tite lá de dois mil e tarará, é retranqueiro, não vai combinar com o Flamengo. Já estava assim, olhando, não vai dar certo, não vai dar certo. Aí, parece que ficou até torcendo para não dar certo, ao invés de torcer para dar certo. já que eles torcem para isso. A culpa é da torcida, então? Não, o Tite ganhou. Eu estou falando da desconfiança, eu estou falando da desconfiança. Estou falando que o torcedor, por isso que ele cai, porque aí começa a pressionar a torcida, como qualquer outro técnico. E aí vai procurar quem? A quem é melhor? Porque quando contrataram, contrataram o melhor do momento. Quem estava ali no mercado? Pô, tem o Tite aí, vamos lá buscar. Agora, se sair, não é agora, acho que não vai sair, esse trabalho ainda vai render. internamente não se pensa e nem se fala nisso no Flamengo, eu acho que é o correto. Mas é 1x1 agora e não vai andar na tabela. 1x1? É 1x1. Já deu o placar? Uai, lógico, está cheio de resultado comum ali. Teve um 4x0, o resto era 0x0, 1x1 e tal. Mas aí não foi de grupo, entendeu? Não cumpriu o esquema trático. Porque agora que 1 falou o placar, todo mundo vai ter que falar. Ah, não era para falar, desculpa. Achei que não fosse ter isso aí. Foi do Mauro. 2x2. Já é mais bonito o jogo, 2x2, é bom o jogo, hein? 2x1 o Flamengo. Nunca venceu o Bragantino lá depois que virou Red Bull. Mas agora é cutito. Isso é uma verdade, né? Vou melhorar. 2x0 o Flamengo. Olha! Agora é o tinte, pô. Ainda botou a defesa sólida, só falta dizer que vai ter gol do Leortiz. Ah, pode ter. E se vê aquela bola de escanteio no primeiro pau que ele dá aquela casquinha, ele é bom nisso. E o Bragantino sabe que ele fazia a sua jogada lá no Bragantino e fez no Flamengo quando ele fez o primeiro gol. Né? Então, Jogada na Premier League. E quando tiver assim, e eu ainda tô desconfiado que esse 4x4-2 vai virar um 4x1-4x1. Não conta nada pra ninguém. Mas eu tô achando que se tivesse o Eric pra jogar, era um 4x1-4x1. É, mas o Igor Jesus também faz esse 1x1 aí. O Igor Jesus tem uma velocidade. Como ele chega bem na frente, não? Que jogador esse moleque, cara? É, vamos ver na segunda-feira. É, calma. Porque, ó, veja só. Ele não quer ir embora, ele não quer nem ir embora mais. A gente vê jogador aparecendo no Palmeiras, jogador aparecendo no Corinthians, jogador aparecendo no Flamengo. Isso não dá ânimo pra gente? A gente vê que todos esses garotos, eles têm uma ótima perspectiva de futuro. Que bom que seja assim. Que bom que seja assim.